Vai ser complicado, né? Campeão brasileiro aí, então vamos carimbar a faixa deles, hein? Pouco mais de 3 mil pessoas foram ao estádio assistir a um amistoso de grandes. Em campo, o atual campeão paranaense e o bicampeão brasileiro. O Tubarão não se intimidou, foi pra cima e chegou a marcar com o Bidia, mas o gol estava impedido. O Cruzeiro pouco reagia e o Londrina cresceu com belas jogadas. O calor de quase 40 graus forçou uma parada técnica. E foi com o Celsinho, aos 44 minutos, que o Tubarão abriu o placar. No segundo tempo, os dois times fizeram várias substituições. O Cruzeiro voltou mais articulado e tentava empatar nos contra-ataques. Deu trabalho para o Londrina, mas a zaga e o goleiro Vitor estavam atentos. O Tubarão queria mais. Ainda no finalzinho do jogo, arriscou com o Canu e depois com o Anderson. Muito quente, o campo fofo também. Alguns jogadores até pediram pra sair, o caso do Lucas e do Everton. E trocamos, achei que o segundo tempo foi melhor, embora abriu aí um ou dois contra-ataques perigosos, né? Que chegaram bem. Mas o Cruzeiro melhorou fisicamente e conseguiu chegar mais vezes. Eu quero conviver com a Vitória sempre. Isso é importante mesmo, que seja um jogo treino, um amistoso. Mas a gente precisa também saber perder e tirar ensinamentos disso. Saber que o ano vai ser um ano difícil. A gente precisa estar cada vez aprimorando mais e treinando mais. E reentrosando o time com algumas peças que saíram. Esse é o detalhe, né, Sérgio? O começo da temporada é mais amarrado mesmo, né? Claro, só rachando. Gramado ruim. Os jogadores todos presos por começo da temporada. E o pior é tudo, sem ambição nenhuma no jogo. Aí não vai dar outra coisa, não é derrota mesmo. Estão falando aí que o Fábio falhou, não falhou não. O Breno Lopes não subiu, a bola passou na barreira. E o Fábio não vai rever o lance do gol. Mas o gramado não estava ruim. O Marcelo falou que estava fofo. Fofo e ruim. Fofo, mas esse é ruim para o outro também, gente. É ruim para o outro, estava mal. A gente sabe que o time que treina e joga em um gramado ruim, ele se adapta bem mais, bem melhor. Não, para com isso, é um mau presságio para o Cruzeiro, hein? Começar mal assim, perdendo, eu acho que não vai ser um ano bom para o Silêncio. E o rapaz que fez o gol, ele estava impedido na hora que o cara toca na bola. E o Fábio faz a defesa. A gente não teve, né, na Rede Massa, lá na nossa parceira. A gente não teve muito lance também, não. Mas lance assim, de beber água. Não é culpa da Rede Massa. Não é não, não é não. Claro que não. Olha lá. Mandaram o que tinha de bom lá para nós, Léo. O Breno Lopes, que está no pé da barreira, Léo, ele não sobe. Ela viu e fica parada. Ah, Léo, para com isso. O Fábio demorou a chegar, Léo. Não demorou nada. Ah, certinho. Você gosta de defender os caras também? Não teve falha nenhuma. Ah, Léo, não pode tomar um gol desse, não. E outra coisa, gente, perde na hora que pode. Mas a barreira estava bem posicionada. A barreira estava bem posicionada. Só que o Breno Lopes não sobe, Léo. João Ricardo, a América não toma um gol desse nunca. Ele não toma porque também não fazem falta, né? Porque o... Nem o Fábio, nem o... Já entra direto. O Vitor. Não falhou, Dadá? Pode perder na hora que tem que perder, que é nesses amistosos, não tem que se esforçar mesmo. Não, jogador não coloca a pena. O melhor time do Brasil não joga amistoso, gosta de jogar valendo. As novidades, Sérgio. Foram os quatro que estrearam, né? Gostei do Fabiano, o Seymor, né? O Joel, mas estão presos ainda. Você vê até nas arrancadas do Leandro Damião, Léo, que o Leandro Damião deu algumas arrancadas, inclusive. Há controvérsias. Ele vai fazer raiva de mais velho ainda. Há controvérsias. Melhor do Brasil é o Galo. Ele tem que jogar aquele futebol bom que ele teve no Santos, né? Ano passado. Não, não. Que vai dar certo. Pelo contrário, esqueça o Santos. O Inter, do Inter. Queremos do Internacional, não tem nada disso. Aqui morreu, Sérgio. A tia que fazia um trabalho para ele jogar, parou de fazer, Léo. Então nós vamos buscar essa tia. Morreu, morreu a tia. Morreu não, enfim. Isso aconteceu com o Marcelo Moreno, né? Esteve no Grêmio, esteve no Flamengo, não fez nada. Aí chega no Cruzeiro, artilheiro. O que aconteceu com o Damião? É o time, é o bom ambiente, né? Mas o Damião acho mais difícil, porque ele é ruim, viu, Léo? Ele deu sorte. Mas o Cruzeiro é ingrato não ficar com o Marcelo Moreno. É ingratidão isso. É o preço, né, Nadal? Não é o preço. E como que é o preço do Damião? A defesa, Sérgio. A defesa, o Rafael já estava jogando, mas mesmo assim tivemos falhas em todos os setores. Falha na defesa, falha no meio campo e falha no ataque, principalmente no meio campo para o ataque. Eu estou vendo que a sua bola de cristal está certa. Com esse time do Cruzeiro aí, a América campeão. Estou certo disso agora.